Aqui no GS Construções é o outro, também na Light, carro número 131, Felipe Cabeção, 31 de idade, é corintiano, ele que desceu de categoria, ele era da categoria, antigamente era injetado, ele passou para hoje Light, que era caburado antigamente, ele que é corintiano, o patrocínio Barilha Transporte, MJM Diesel, recortificador da Norte Sul e Vário Liga da Areia. A outra que também desceu de categoria, porque escolheu também, o Cruciclo, o Luciano Baralhães, é o Cruzeirense de 40 anos de idade e o patrocínio Renova, repapagem. Também na categoria Maurício Lempê. O apelido dele é Leão, 49 de idade, doce para o Vasco, patrocínio Laranjera PEC, Renacar Veículos, Translenque e Valitária Serviços Contáguia. Carro número 18, também da Light, Dr. Thiago Bezerro, Thiago Hector Marticel, 37 anos, é sua lenguista e diz ele que joga futebol, o patrocínio Sparicel e a brasileira Stet, o patrocínio Dona, o patrocínio Delilio, a nossa RECAF, a nossa CBR, Tomeira Light, o Bruno Neves, o apelido de Bruno Meio Quilo, 33 anos, flamenguista, está andando pela primeira vez aqui, o patrocínio do oficina, o Meio Quilo, o restaurante da Irmã, o patrocínio de Matas, Multinópolis, Moda de Maia, Rafael dos Caixantes, Tarrasso de Inquilanga, 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 Inquilinhares e Tudinho Lancho, caro, caro, tem patrocínio da beleza, é o jornal. Então, a última aqui nossa, é o Sandro Cibiei, é o Zé Benícer, de 46 anos, já na futebol, a edição, com o patrocínio do Fábio Cibiei, subidora Mara Mena, beleza? Me abrindo a vocês, me abrindo a equipe, aqui só o pessoal do Fábio Cibiei, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Henrique Queijo tá levando, hein? Caiu, caiu, ô Goiás, caiu tudo, Henrique, olha só, hein? Aqui tá assim, ó, Henrique, Fred e Bruno, são os três bilhões. E eu lembro a vocês, que o Fabrício, o Fabrício que arrumou o 71, tá sendo cronometrado manualmente, tá? O que o povo sabe, é o que o povo sabe. E o pano no chão, o Fabrício segura. Ah, 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 Olha, olha, a cura do lugar que está aqui, está aqui, está aqui, está lá, gente, pelo amor de Deus, olha, todo mundo. Vamos lá, vamos passar o tempo, agora. Agora é Thiago, Henrique e Fabrício, três primeiros, hein? Fred e Sampaio depois, Bruno, aí daí para o outro mesmo. Já mudou tudo, meu Deus do céu, vamos lá. Luciano Magalhães é o primeiro, Henrique e Fabrício. O Luciano é cinco. Já mudou de novo. Thiago, dezoito, Henrique, seis, Luciano, cinco, Fabrício, setenta e um, são os quatro primeiros. É isso mesmo que você queria, meu rei. Mas a cura do Sartori está levando todo mundo lá para cima, mano. Meu Sartori, cara. Pega a volta, tem que ir lá em cima. Trinta segundos para acabar a tomada de tempo. Trinta segundos. É, bicho, eu tenho que colocar com cinquenta cada um, hein, meu senhor. Ganhar. Nada, mudou tudo? Não, né? Dez segundos, dez segundos. Peraí um pouquinho. Vamos lá, tá passando-se bem. O Goiás tá ali tremendo já, ó, 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 ó. Pô, deu quase, deu segundo. Deu segundo. Maldonado. Maldonado. Ele já veio fraco já, morreu? Bora, vamos lá, pole position, Thiago Guiserra, 18, vai lá, 12 segundos, 7, Henrique 6 é o terceiro, Fabrício Pessai é o quarto, Luciano Magalhães é o quinto, Fred Sampaio é o sexto, Bruno Nery, sétimo, Felipe Cabeção, oitavo, Luiz Garra, em nono, Paulista Lempey, décimo, Ferrari, décimo primeiro. Atenção, categoria graduada.